Calmo como um monge, sempre calmo, sempre calmo. Alô monge, muito obrigado hein! Ah, vamos lá. Ah mano, eu esqueci de escolher a segunda cara aqui mesmo. Por mais que ele tenha 300 respostas pra balão, eu vou ter que confiar aqui e ir pra dentro mesmo assim. Que merda, né? Que merda, que merda. Tipo, ele já tinha 300 respostas pra balão e ele se preocupou com a última carta dele ser mais uma resposta pra balão, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido. Pô, morteiro eu ia me quebrar de vez. Tipo aqui, qualquer coisa que eu escolha aqui agora... Calma lá, qualquer coisa não, que vai ser agora de um vacilinho. É... Pô, ele já tem o que partir muito rápido... Vai, 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 vai! Ai meu Deus! Não vou passar nunca Beleza Que maluco chato com essa oferta Chato imprevisível Ai, eu uso Vamos lá Vamos lá, Necla, vamos lá Que isso, como que não foi na rainha Vamos lá, vamos lá Vamos Você é louco, filho Bora, 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 bora Mano, eu não começo escolhendo uma Tá me dando uma raiva Eu acho que isso aqui vai ser o que vai me dar raiva na temporada Geralmente me dá raiva aqueles decks de malucão Só que nesse caso aqui dessa temporada Tô achando que o que vai me dar raiva Vai ser o fato de eu não escolher nunca Qual será a condição de vitória desse amigo aqui Gigante Leôncio, ok O cara vai lançar um Egolem Aí é loucura Aí é loucura demais E aí E aí E aí E aí E aí Pô, ele cauturou muito bem Eu gastei demais Se ele vier com gigante ao aqui Ferrou um bocado Fim, 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 fim Beleza, beleza Mata, mata Mata, mata Vamos lá, vamos lá Aí você tomou Toma esse zap, vambora Vambora Toma o zap em tudo Aí, ó, começamos escolhendo, hein Vamos de Tronkelbs Pô, pior que eu ia escolher a Fire, mano Mas, mas, cara Ele não tem muita coisa pro balão, se parar pra analisar, hein Eu tenho Goblin já pro Mineiro Mini P.E.K.K.A. também, Dragão Infernal pro Coisa ali, e é isso, mano Acho que não tem tanto segredo esse jogo aqui Mas Tudo pode acontecer, né Tchau, tchau Mano, aqui o interessante é que eu consigo ativar a torre, isso já me ajuda pra caramba Agora, se eu errar a ativação, esquece Errei Mentira Tá, que eu viajei porque eu queria dar balão também, só que eu esqueci que ele tem Flash I ain't never giving up I ain't never giving up You know I'm just taking, taking, taking that crown from you I ain't worried about your, I ain't gonna make that Don't be scared Don't be scared Don't be scared Don't be scared Yeah Yeah Here, let me break it down Yeah, I'm gonna make it now Give me some time Tô num problemaço aqui, mano. Ui, show não, hein? Tô sim. Sai logo, canhão, carai. Caraca, ele consegue defender tudo, mano. Mini P.E.K.K.A.! Faz a boa, Mini P.E.K.K.A! Mais uma! Ai, meu Deus! Vai, Dragão Leto. Você só precisa bater só a explosão, Dragão. Beleza, clã, bora. Vejo que ele acha que eu vou dar a habilidade. Didi, bora. Bora! Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Salve, salve, Arthur. Tô sério porque eu tô puto. Apenas isso. Que isso, Lãozão. Tá puto. Basicamente, ele me correu em quase todas as condições de vitória. Menos na Broca. Vamo pro game. Vou falar pra vocês que aqui uma ativaçãozinha não faria mal a ninguém não, hein. O programa não vai conseguir ativar, né? Beleza, ele deve dar a mosqueteira adiantada. Se ele não fazer o combo completo, a gente já ataca. Primeira coisa que a gente faz. Beleza. Primeira coisa que a gente faz. Ai, ai, ai. Esse jogo não tá mole, mole, não. Esse veneno dele foi o pior veneno da história. É aquilo, mano. Tem que se acalmar pra jogar Clash Royale. Se eu não se acalmar, você toma... No tempo. O que é que é isso? Bora. Agora sim, vamo lá, vamo lá. Bora concentrar agora que o bagulho vai ficar doido. Só eu que escolho não, na vez dele. Que isso, mano. X1 de X-Boa, tô bom. Pô, não jogo X1 não, mano. Imagina se eu fosse jogar X1 com todo mundo que me peça. Porra, ia passar o dia. Jogando X1. Por isso que eu não jogo com ninguém. O que eu não jogo com ninguém. Eu não jogo com ninguém. Beleza. A defesa foi boa. Essa máquina está de sacanagem com a minha cara. A defesa foi boa. 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 Eu acho que ele caiu, né, mano? Eu tenho que fazer escolhas melhores no início do jogo, mano. Eu tô vacilando muito no início que, tipo, as escolhas que são pra mim, que eu prefiro escolher de início, eu tô, pô, mano, foda. Mano, eu ia escolher a X-Besta, só que o Morteiro vai ficar mais fácil de jogar nessa partida. Eu tava tudo formado pra ser o Morteiro vai ser mais fácil, pelo menos em tese, tá ligado? Eu tava com o Morteiro vai ficar mais fácil. Eu tô na frente... Ah, não, 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 empurra, empurra. Meu Deus, eu tô jogando em tomada. Era pra colocar o morteiro no meio pra cá, mano. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Na moral, eu vou dar uma revisada no meu dedo aqui. Porque o que eu tô errando de vacilo, assim, de clicar errado, é muito normal não, mano. Que eu erre tanto assim, não. Time tá ok. O bagulho que eu tô viajando é no posicionamento mesmo. Sei lá porque eu tô errando tanto posicionamento assim. O guardiante foi os dois, os três pra lá, né? Coisa boa. Vamos lá. Baby, dance again Take my hand, baby, dance again It's your chance, baby, dance again Let's just dance, baby, dance again Cool, boo, boo.. Amor, amor, amor Se inscreva no canal. 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 Essa mereceu, hein?